Tudo bem, pessoal? Último dia do ano, muita gente já fazendo os preparativos aí para festas e tal. Eu fui para a minha caminhada matinal, até um pouco ofegante aqui, um pouco cansado, né? Fiz minha ginástica e continuando aqui com o livro Porque o Brasil é um País Atrasado, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Uma leitura que eu recomendo a todos e eu quero já falar para todo mundo do capítulo 3. Eu venho fazendo aqui alguns vídeos sobre os capítulos dessa obra. Estou lendo também um livro que eu tenho gostado até então, né? Livro chamado Justiça, de um professor de Harvard, mas ainda não terminei, não tenho uma opinião formada. Do Luiz Felipe e a Releitura. O livro é fantástico. O capítulo 3, ele deixa bem claro. O capítulo 2, ele terminou com a palavra Constituição. E eu, desde 1988, quando me formei em Direito, eu já sentia que essa Constituição deixava muito a desejar. E esse epíteto, Constituição Cidadã, o apelido Constituição Cidadã, estava completamente enganado. E o Luiz Felipe vai direto na ferida. A primeira frase aqui do capítulo 3, o título é Constituição, esta desconhecida. Ele diz que não temos com efeito uma carta magna que promova o Estado de Direito. Então, ele já vai na ferida. Essa Constituição não promove o Estado de Direito, portanto, não é boa. Simples assim. Ele fala aqui no início, um pouquinho, né? Dessa, abre aspas, essa retórica que foi muito usada. Golpe constitucional, né? Ou é golpe ou é constitucional, né? Uma retórica completamente sem pé nem cabeça e usada pelo PT e por outros partidos de esquerda também. É uma retórica quase esquizofrênica. E a questão aí do código de Amurabi, ele passa pela lei de Italião. Passa no sentido histórico, ele vem fazendo um resgate histórico. Até, né, Italião vem de Italiones, que é tal qual. Popularmente ficou conhecido como olho por olho, dente por dente. Obviamente, ele fala não no sentido apologético, mas sim no sentido histórico. Aí, o Luiz traz aqui que a Constituição deveria ser o intento máximo dos cidadãos. E a Constituição não faz isso. Ela acaba sendo uma criação artificial de cultura, uma criação artificial de valores. E ele diz que é possível se criar artificialmente esses valores. Uma questão bastante questionável. Mas, sem dúvida, a Constituição, ele até faz uma analogia que a Constituição seria o nosso aquário. Onde os peixes nadam e vivem. E eu, particularmente, não gosto muito da nossa Constituição, como vocês podem perceber. Nessa criação de cima para baixo, de valores, de uma pretensa cultura que os tiranos tentam impor à população. Eu acho que isso é engenharia social. Isso é tirania, isso é perversidade. Isso atenta contra a liberdade. Eu acho que os valores devem vir de baixo para cima. E de uma maneira natural. É isso que eu quero dizer. Mas tem... Ah, eu entendo que há um espaço para controvérsia e para discussão. Vamos em frente. Ele coloca um gráfico muito interessante das Constituições interventoras e as Constituições mais liberais que permitem. Então, Inglaterra, Constituição liberal. Estados Unidos, Constituição bastante liberal. Japão começa em 1867 com uma Constituição interventora. E deu no que deu. Depois de 1947, ou seja, já num cenário pós-guerra, o Japão nasce no Japão. Emerge dentro do povo japonês uma Constituição liberal. Por muita influência dos Estados Unidos. Mas o fato é que a Constituição japonesa limita os poderes do Estado. E o Japão hoje é a potência que é. A Alemanha oscilou entre duas Constituições mais interventoras, opressoras, e duas mais liberais atualmente. A Constituição de 1949 é a Constituição mais liberal. A França também oscilou entre Constituições liberais e mais interventoras, opressoras. E hoje ela tem uma Constituição liberal. E Brasil e Argentina atualmente com Constituições bastante interventoras. Ou seja, do meu ponto de vista, ruins. Constituições péssimas. Isso nos reflete, nos remete a uma reflexão do primeiro capítulo da obra do Luiz, que justamente vai fazer a distinção entre Estado e governo. Estados que têm Constituições mais abertas, mais liberais, mais tranquilas, eles até podem se dar ao luxo de suportar alguns governos, e aí a distinção entre Estado e governo, alguns governos mais interventores. Agora, no Brasil, nós temos o encontro da chama com a pólvora, porque a Constituição já é interventora, ou seja, o Estado é interventor. O Estado, através da sua ferramenta, que é a Constituição, é interventor. Quando casa, quando recebe um governo também interventor, aí é a explosão tirânica para todos os lados. Então, uma Constituição que representa o Estado, ela tem a vocação perene, e aí, novamente, a distinção entre Estado e governo, Estado com a vocação da perenidade e governo, ligado à transitoriedade, a cada quatro anos troca. Uma Constituição, um Estado não interventor, mais liberal, mais permissivo, que limite a si próprio e não as iniciativas da população, esse Estado até aguenta um governo mais tirânico, um governo mais perverso, porque ele se contrapõe a esse governo. ele vai combater esse governo. Então, nós temos um problemão aqui. Nós temos que entender esse conceito, que a nossa Constituição é realmente uma Constituição que permite a tirania. Por que no Brasil tivemos tantos tiranos? Porque a Constituição permite. Não é simples assim. E essa questão, Luiz, traz quadros interessantíssimos de direitos que dão poderes totalitários aos governos. Então, a Constituição permite tudo. Ela fala de direitos trabalhistas, ela fala de direitos à moração, à moradia, perdão, à saúde, à alimentação, lazer, cultura. Então, veja, podemos ter legislações sobre isso? Claro, claro que sim, mas não na Constituição. Penso até, gente, que devemos assumir como nação a derrota deste modelo. Este modelo não deu certo. Qual seria o modelo ideal? Na minha opinião, deveríamos permitir que o povo dite o que é o bem-estar social. Não uma Constituição. Não meia dúzia de burocratas. Uma coisa é o governo e a burocracia ditar o que é o bem-estar social. Outra coisa é a própria população, através da livre escolha, decidir o que é o bem-estar deles para nós decidimos. Nós não precisamos de um governo dizendo o que é o nosso bem-estar. Nós sabemos. Nós podemos escolher. Então, essa é uma questão delicada e especialmente importante para o Brasil, porque nós poderíamos, dentro de um modelo menos interventor, deixar a Constituição nos guiando num sentido mais restrito do termo, com muito menos situações. Então, ela guiaria no sentido de definição das nossas fronteiras, meia dúzia de situações que caberia, que comportam numa Constituição. todo o resto deveria deixar os Estados-membros, se não até as cidades. Deixe dentro de uma postura descentralizada. Uma postura aqui no final do livro, eu anotei algumas conclusões. A Constituição, gente, ela deveria limitar o Leviatã. Ela deveria descentralizar, deixar, permitir que diferentes sistemas jurídicos entre os Estados-membros e até as cidades se mostrem e se confrontem. Qual será o melhor? Vamos ver. A Constituição, através de si, essa coisa unitária de ditar tudo para todos, ela se transforma num agente muito tirânico. Deixe a população, cada Estado-membro que faça sua lei trabalhista, sua lei penal, sua lei... Veja que eu não estou entrando no mérito do que é melhor e o que é pior. Qual lei é a mais acertada? Eu tenho a minha opinião do que é mais acertada. Mas eu estou entrando numa questão sistêmica. e permitindo que cada cidade, ou pelo menos cada Estado-membro, seja livre para decidir o que ele, enquanto representante de uma população local, o que aquela população deseja. Não deve ser meia dúzia de engravatados em Brasília a escolher esta questão. então eu sou bastante favorável ao sistema, por exemplo, norte-americano, onde cada Estado-membro tem poder político e poder econômico. Aqui no Brasil nós não temos poder econômico nenhum nas cidades, nos municípios e nos Estados-membros, ou, não diria nenhum, mas bem reduzido o que poderia ser. a União praticamente quebra os municípios, porque a gente tem uma divisão da carga tributária totalmente injusta, 70% vai para a União, 25% para os Estados-membros, e míseros e toscos 5% fica no município, sendo que o município é que produz 100% daquela riqueza, vamos dizer assim. Então, isso está completamente errado. Eu não estou nem falando em carga tributária abusiva, que ela já é um absurdo. Os libertários, eles têm, eu diria, boa parte da razão quando falam que imposto é roubo. Eu penso que não 100%, mas 90% do que está aí, uma carga tributária tosca e hedionda como temos no Brasil, 90% do imposto, eu estou com os libertários, é roubo. Outros 10%, eu acho que deve existir mesmo. Eu não sou, portanto, não sou um libertário, não sou 100% libertário. Acho que o imposto é necessário, temos que defender nossas fronteiras, tem muitas coisas que eu penso que seja legítimo em algum ponto, mas 90%, imaginando toda a carga tributária que nós temos, eu acho que 90% disso, 80%, 90%, é realmente ilegítimo, não ok, não legítimo. Então, esta é a minha opinião. O terceiro capítulo da obra do Luiz Felipe é seguindo na linha, toda a obra é muito boa e esse terceiro capítulo é especialmente importante, porque é muito pragmático e eu continuo firme, na minha opinião, que o primeiro capítulo é o mais importante da obra. mas esse aqui fala o primeiro é mais importante do ponto de vista teórico, este já é importante do ponto de vista pragmático. Ele até coloca aqui, a Constituição brasileira estabelece se é livre a atividade intelectual, artística, científica, tal. Veja, a própria formulação é livre atividade XYZ. Então, ela, a Constituição, determina o que é livre. Eu não gosto desse sistema da Constituição, eu prefiro muito mais a Constituição que diga, que limite o próprio Estado, o próprio governo, falando, é proibido ao Estado e a qualquer governo fazer leis contra o direito natural de livre expressão. Então, eu prefiro muito mais, porque essa liberdade já é nossa. Eu não preciso de uma Constituição para dizer que eu sou livre, que a minha expressão é livre. Eu preciso do oposto, que a lei diga que o Estado não pode limitar esse meu direito. Então, eu não sei se vocês percebem a sutileza da coisa. A Constituição deve limitar a si mesma, o Estado e o governo. A Constituição não deve permitir que eu faça as coisas, deve limitar a eles. É interessantíssimo, é uma questão sutil, mas muito importante. Que isto é aquela situação que o Luiz Felipe fala no início de influenciar a cultura. Então, nós achamos que temos a liberdade de expressão porque a Constituição nos dá. Não, você já tem isso. Se a Constituição não der isso a você, ela é ilegítima e não o seu direito à liberdade de expressão. Portanto, o jeito certo de escrever uma Constituição, e essa é uma reflexão muito atual que eu fiz, o jeito correto é limitando o próprio poder estatal e governamental. É interessante, principalmente o poder governamental. Enfim, o Luiz Felipe traz aqui gráficos fantásticos de uma situação de um coletivismo tirânico, coisa que é muito difícil para as pessoas entenderem como que o coletivismo pode ser tirânico. Eu tenho uma palestra chamada A Psicologia da Tirania que eu explico lá na palestra, a questão do coletivismo tirânico. Tem até uma imagem, dois lobos e uma ovelha, decidindo democraticamente quem será servido para o jantar. Então, esse é o coletivismo tirânico. Então, é isso, gente. Seria muito saudável, diz o Luiz Felipe, ter um Estado com uma Constituição não interventora, uma Constituição mais livre, mais liberal. Então, nós temos, no Brasil, infelizmente, nós não temos isso, nós temos uma Constituição tosca, uma Constituição que, não é boa. Isso precisa ser dito porque todos acham que a Constituição é linda porque é a maior do planeta ou uma das maiores do planeta. O Luiz Felipe traz a informação de que é a maior do planeta, sendo que a Constituição, por exemplo, norte-americana é a menor, se não uma das menores. Aliás, uma das menores, se não a menor do planeta. Então, tem isso aí. Então, admitir que temos uma Constituição negativa, que permite a tirania, uma Constituição não ok, para mim, é, assim, etapa fundamental da solução do problema. A meu ver, precisamos de uma outra Constituição que limite a si mesma, que limite o Estado, que ponha restrições aos governos e que descentralize, essa é a questão, descentralize, que não seja tirânica, puxando 70% da carga tributária para ela e praticamente 100% do poder político para ela. Por exemplo, o poder de legislar nas relações de trabalho é 100% da União. Não deveria ser assim. Os Estados deveriam ter a sua própria legislação trabalhista, não a União ditando que a mesma lei trabalhista deve ser igual para o Acre e para o Estado de São Paulo e para a cidade de São Paulo. Por isso que, às vezes, eu defendo até, talvez eu tenha, seja muito radical nesse ponto, mas deveríamos, na minha opinião, as cidades determinarem sua própria legislação trabalhista. Cada cidade ou até, dentro de uma postura até mais radical ainda, as próprias partes dentro da liberdade de contratação. Mas, eu acho que, partindo, penso eu, partindo da União, transferindo esse poder para os Estados-membros, já seja um bom caminho. Seja um bom caminho. E deixe os Estados-membros legislar, cometerem seus erros e seus acertos e, através desse confronto, vamos ver o que dá certo e o que não dá. já seria um primeiro passo. Seria um primeiro passo importante até. Então, gente, temos que descentralizar, limitar o Leviatã. Essa é a minha opinião. e percebo aqui que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança postula claramente uma nova Constituição. E, na minha opinião, ele está certíssimo. Uma Constituição com valores da família, da propriedade privada, da livre iniciativa, que respeite a ordem natural, os direitos naturais, mas, enfim, toda essa questão. E limite essa situação da engenharia social, dessa construção meio comunista, meio socialista, de que nós temos o plano ideal para a sociedade e colocaremos isso em curso. Eu sou contra tudo isso. Eu acho que deve-se priorizar a liberdade, o que não é uma liberdade caótica. É lógico que teremos ordem, teremos uma base ordeira e teremos legislações, teremos Constituição, a Constituição e leis ordinárias, leis infraconstitucionais. Então, a ordem, sem dúvida, é algo que eu defendo. Na minha obra Consciência Turquesa, o livre mercado só aparece depois de uma consciência ordeira, que eu chamo de consciência azul. Eu não, na verdade, o Claire Graves, que foi o propositor da espiral, a dinâmica da espiral, ele, quem leu minha obra vai entender o que eu estou falando. Você precisa de ordem para ter progresso. Então, essa é uma situação muito interessante. Você não tem um progresso no caos, que seria o nível vermelho da espiral. Então, é isso, gente. Esse capítulo 3 da obra do Luiz Felipe é muito bacana. Recomendo a obra toda e fiz esse resumão do capítulo terceiro da obra. Quem desejar a leitura da minha obra, Consciência Turquesa, está aqui, essa é a versão em inglês. Eu ainda não lancei, a versão em português, está em algum local por aqui. Está aqui, Consciência Turquesa. E pode dar uma lida no... Leia a obra toda, mas assim, se quiser entender rapidamente o que eu estou falando aqui. Capítulo quarto, nível azul, depois o quinto nível laranja, uma obra super simples, tem imagem, super tranquila. Capítulo laranja, e quem quiser avançar para o verde também é uma boa. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos. O vídeo ficou um pouco longo, mas o tema merece. Muito bom. Feliz ano novo a todos, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.